Eu vejo diversos benefícios em ser consultora do Sebrae. Na verdade, a gente tem grande flexibilidade de agenda, com a possibilidade de aceite ou não das demandas que nos são direcionadas e também a possibilidade do aprendizado. É um grande aprendizado em cada lugar que a gente vai, em cada negócio. É sempre um grande aprendizado. Eu acho que são os maiores benefícios. As consultorias são mágicas, na verdade. A gente tem possibilidade de aprender um pouco com cada cliente, um pouco com todo mundo e levar as experiências também dos clientes anteriores para os próximos clientes. Então é uma troca muito bacana. O Sebrae é muito criterioso na escolha das suas pessoas. Ele tem um time de peso e ele preza muito pela qualidade do seu trabalho. Ele sabe que quando ele está no cliente, é através de cada consultor que ele chega no negócio, na empresa do cliente. Então ele tem um rigor muito grande na escolha das pessoas. Então eu acho isso muito legal porque cria um time de elite. É importante quando você diz e se apresenta como consultor do Sebrae que as pessoas tenham uma boa referência disso. Então eu acho que é uma grande peneira e que é muito legal. Se você conseguiu passar por aquilo ali, já quer dizer que você realmente tem algo a acrescentar, que você tem algo de bom para contribuir. Então eu acho que é bem por aí. É uma grande peneira que seleciona pessoas e boas pessoas, um time de peso. E aí E aí E aí E aí